Oi, oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, olha a Elisa aqui de volta com vocês Amores, eu vou ensinar vocês a fazer um fantástico e maravilhoso sabão azul, isso mesmo, sabão lava tudo Ele é tudo de bom, e eu vou usar essa base aqui, lembra que nós fizemos 50 litros de brilho alumínio Tá lembrado? Se não lembra, eu vou deixar no primeiro comentário pra vocês Então, em aquela mesma base, você vai usar daqueles 50 litros, porém, se tiver mais grossinho, melhor ainda Mas se não, não tem problema, porque ele vai ficar numa consistência maravilhosa, amores E é bem facinho, é bem prático e fácil Coloquei aqui apenas dois ingredientes, tá? Então, um detergente, você vai misturar aqui, eu vou preparar 10 litros, tá? Então, eu vou usar um detergente, eu tô usando aqui um clean, né? Daquele transparente Mas você pode usar qualquer detergente O que que acontece quando você coloca o detergente aqui nessa base, mesmo ela estando ralinha, porque era um brilho alumínio Ele vai dar consistência, tá? Não muita, mas ele dá uma breve consistência, então vai ficar um pouco mais grossinho Ele vai quebrar aquela gordura de sabão caseiro mesmo O líquido, ele tem um pouquinho de gordura, não espuma tanto, então ele vai perdendo com o tempo um pouco da espuma E com o detergente, ele vai ajudar a encorpar mais, espuma mais, se tiver lauril, melhor ainda, né? Mas como eu tô usando detergente, como eu vou preparar 10 litros, você pode usar até 2 detergentes, tá? Eu usei aí de princípio um detergente E aí ele ficou grossinho, maravilhoso Igual um detergente mesmo que a gente usa na pia E aí eu coloquei mais uma colher de bicarbonato de sódio, tá? Mas aí depois eu fui colocar, mais tarde, mais uma garrafa de detergente nos 10 litros Então ele aguou um pouquinho Então eu recomendo que tu ponha só uma garrafa, é o suficiente Ah, Elisa, mas eu tenho lauril aqui Eu posso colocar lauril? Pode Tu coloca de 100 a 200 ml Depende se quiser fazer muita espuma, tá? Você coloca 200 ml, mas 100 ml já faz bem espuma Então 10 litros de um detergente, sabão azul, sabão limpa tudo com a base Bem, gente, essa base que eu fiz, ela serve pra muitas coisas Eu vou trazer outras receitas com ela Apesar, fizemos 50 litros E a Elisa não vai usar esses 50 litros só aqui em brilhar alumínio, não Com certeza, pra quem faz, né? É uma boa pedida Então é vender mesmo aí o brilhar alumínio, que é uma maravilha Vai vender bastante Mas pra você pode fazer Umas outras receitinhas Com aquela mesma base Inclusive esse sabão limpa tudo azul Sabão limpa tudo azul Você pode lavar o banheiro Pode lavar louça, pode lavar roupa Pode fazer de tudo, gente E o que que eu botei pra ele ficar azul assim Esse azul fantástico, lindo, maravilhoso Eu coloquei o anil Isso mesmo O anil caseiro, gente Ele está aqui no canal Então quem ainda não viu o anil Que eu tenho o anil líquido caseiro Que é fantástico, uma maravilha Dá cor em todos os teus sabões E não modifica a consistência E a eficácia do sabão Então é um anil maravilhoso Eu vou deixar aí pra vocês Pra quem quiser O link, me peçam nos comentários Vou deixar fixado também pra vocês Amores, essa receita é tudo de bom Então você pode usar esse sabão pra quê? Como eu acabei de falar Lava a roupa, lava a louça Lavar o canil, lavar o banheiro Porém, todo sabão que a gente faz Com soda Ele fica alcalino Então ele precisa baixar pH E aí você quer fazer hoje sabão líquido E sabão líquido não baixa sozinho o pH Você precisa de um ácido cítrico Então eu já tenho um ácido cítrico caseiro Aqui no canal Mas eu vou ensinar outro ácido cítrico pra vocês Que ele é maravilhoso Fantástico Que será a próxima receita Já dê um like pra eles Porque essa receita vale super a pena